O fenômeno seria diferente, ou seja, para imaginar um fenômeno aquele, que não é só no caso de Portugal, ou seja, esses fenômenos publicitários locais já são muito raros e com certeza que são alimentados de uma maneira diferente do que acontecia naquela época. Eu explico. Você passava o spot duas, três vezes em prime time e você garantia que praticamente 100% da população tinha visto e tinha visto, tinha prestado atenção, tinha entendido ou não, ou tinha gostado ou não, mas o certo é que aquela fatura já estava paga. Depois vamos ver o que resulta disso. Hoje isso não acontece. Você pode passar no mesmo intervalo, no mesmo intervalo, três, quatro vezes e não está garantido que alguém puxou atenção. E mesmo que tenha puxado atenção, com certeza que aquilo é apenas uma percentagem, mesmo para a metade, uma percentagem pequena das pessoas. E que tenha puxado atenção, que tenha gostado e que tenha guardado, elas vão ter que voltar aquilo umas vezes. Mas o filho dela provavelmente nunca verá, porque não vê televisão. O vizinho se calhar nunca vai ver, porque ele não vê aquele canal de televisão, ou aqueles canais de televisão, ou não vê naquela hora, ou porque ele avança, ele avança quando sempre quer a publicidade. Enfim, então você conseguir ter essa arena, essa audiência cativa, isso é um tempo que não volta mais. Teremos outros tipos de fenômenos. Teremos outras coisas que vão fazer imenso sucesso, se calhar. Eu nunca vou ver o que outra pessoa do meu lado, apesar de trabalhar comigo, de ter a minha idade, morar no meu bairro, ela talvez, talvez nunca veja. Porque o algoritmo não vai mostrar para ela, porque os hábitos delas não vão permitir que isso aconteça. E esse é o mundo. Eu costumo dizer, a gente tem que trabalhar com o que existe, não com o que foi. O que foi, já foi. Então, não prevejo que aconteça, nem na minha carreira, nem na carreira de ninguém, um novo toxim, porque o mundo é outro. Então, não prevejo que aconteça.